Música Pula, 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 pula Pula, 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 ai, socorro, tem uma fome atrás? Largue, pula pula vai ter minha cama de pula-pula minha cama não é pula-pula minha cama não é pula-pula vai ficar nessa vei eu vou dar casquinha dorme neném da cara descarada se você não dormir vou dar casquinha dorme ai, como é que dorme? como é que dorme? tem um melecão no seu nariz eca 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 Pula Como é que pula Pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Poça de lama Meu neném Todo babado Caiu de novo Eca Sai, está toda babado Ai, socorro Meleca Cadê? Cadê? Oi? Bo, neném Neném Você vai dormir? Hum, vai cair Sai das mim, preguinha Doida Gente, eu estou com a música do doido na cabeça Agora é a ver do doido Doido, doido Ai, meu pescoço Menina Olha a arte dessa criança Doido, doido Minha cama é de mola Por isso que ela fica pulando desse jeito na cama Sai Tchau Bau Bau não Tchau Tchau Ai Cachorro Cacau Não é cacau É cachorro Tem uma meleca no seu nariz Cachorro Não, na minha barriga não Não Pula, pula na minha barriga não Não Não, Maria Oh, meu Deus Olha pra aí É por isso que eu passo socorro no Face Sai da barriga Desce Desça Desça Ai Que menina maluca Na sua sorte que minha cama é cheia de tabiceira Oi, Titi Minha barriga Meu barrigão amarelo Preciso de uma praia Dê tchau Tchau Dê tchau, menina Isso que eu faço quando eu chego do Do estágio, tá Maria Não vai que eu não fico o dia todo com ela Ai eu pego lá pra ficar um pouquinho comigo Então essa é a bagunça de noite Já reparou, né Ninguém Vocês precisam ver como é que tá meu chão Ela espalhou tudo que ela tinha pra espalhar no chão Dinda Quem Dinda 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 feia Iaia Iaia tá aqui não Iaia é belinha Cailane Cailane Vovó Vovó Mamãe Mamãe Papai Papai Titi Titi Dinda feia Dinda feia Ai Tá maluca Oi É, você é a língua dos minhos Galo Galo Bode Gagu Gagu Peixe Cadê o peixe? Peixe Pássaro Eu tenho que ficar de olho Senão ela pula em cima de mim O que foi? Você vai pra onde? Isso O que? Isso Isso o que? Isso Beleza? Ei Ai Ei Beleza? Ai Meus peitos Dá risada Essa porra Nhenhen Dorme Nhenhen Bora dormir Parou Bocadinha Bora dormir Como é que dorme? Venha dormir Venha Vê se mais menina Como é que dorme Como é que dorme? Fecha o olho É essa que dorme? É É Meu caderno não Vem de lá correndo E se joga em cima Paria Mareta de cocô Mareta de cocô Ai Meus peitos Estou achando graça Não achei graça Ai Meus peitos Ai Meus peitos Você dá risada Ai 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 Meus peitos Socorro Socorro Ai Doe Não chute não Pula a força de lama Não Já vai Não 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 Cascudo Didi 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 Ai Eu não sou Ai Jesus Cristo Desliga Desliga Sua pilha Liga Titio 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 Ah Tchau Tchau Bab Ai Meus peitos Não Em pé Não Tchau Se pique Chega Nina Tchau Já vai Já vai Por que você vai abrir a porta do banheiro? Fazer o que no banheiro? A bola Cadê a bola? Vou pra casa? Tá Pra casa? É Vou ver a vovó Tá Vou ver a mamãe Vou ver a mamãe Tá pra onde? Vem cá Dorme com o titi Tchau amor Já sabe o que eu faço durante minha noite quando eu chego do estágio, né? Maria Então pra quem não sabe, Maria não é minha filha, é minha sobrinha, tá? Então deixa eu ir levar ela pra casa que ela já tá na porta já Maria Tchau 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 amores